E aí pessoal, tudo em Sigma? Ó, vou começar a partir de hoje postar algumas coisinhas do DaVinci Resolve, software de edição. Eu estou bastante entusiasmado com ele e mais do que entusiasmado, é um software gratuito que vai fazer você economizar uma boa grana. Então, para você aí que está pensando em parar de pagar software, parar de pagar mensalidade, é uma opção. Então, eu tenho os nossos vídeos, eu tenho editado todos no DaVinci e vou começar a postar algumas diquinhas para você que está pensando aí em mudar, tá bom? Bom, hoje é a diquinha simples, tá? Diquinha de GC, tá? Teve um comentário sobre os GCs de um dos vídeos, então eu achei legal mostrar como é fácil fazer GC, como ele tem algumas coisinhas já muito preparadas, muito bacanas, que vem do Fusion, tá? Vem comigo aqui, deixa eu mostrar para você. Então, ele tem várias, várias opções aqui de GCzinhos muito prontas, ó. Quando você vem aqui em efeitos aqui, ó, você navegando aqui por titles, tem aqui, ó, alguns titles já prontos do Fusion, ó, muito legais, ó. Vou pegar esse primeiro aqui, ó. Você arrasta para cá e olha, ele já vai te dar aqui, ó. Você vem aqui no Inspector e vamos lá. Então, é um texto de duas linhas, onde nós vamos colocar aqui, ó, escolhe fonte e o texto dela aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Aqui no texto 1 e o texto 2. Pronto. Tá? Mantendo as propriedades normais dele. Então, já está pronto, ó. Vem aqui, vamos dar um play. É muito simples, inclusive, a forma de trabalhar com GCs, tem vários, né, ó. Nos titles aqui, eu tenho também os titles normais, ó. Por exemplo, aqui, ó. Rolando, ó. Aqui. Tá? É muito tranquilo. Essa foi a dica de hoje. Depois eu vou mostrar como é que faz transição, como é que faz fade, aos pouquinhos, tá? E em breve, acho que vai ter treinamento rápido de Davi. Se eu ouvir dizer alguma coisa, hein, pra você que está querendo começar a usar, acompanha o nosso canal. Tchau. 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 Tchau.